Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia e hoje vou mostrar o spoiler de uma gola que eu fiz, que na verdade era pra ser uma coisa e virou outra, mas assim é a criação, tá gente? Esse é o fio Fantastique, 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 isso é como é que fala o nome do fio, né gente? Mas é o lançamento da Círculo 2023 e eu resolvi testar ele num objetivo menor. Como eu acho mais legal isso, pra conhecer metragem, conhecer a malha, conhecer tudo, eu fiz uma gola, porque ele é um fio peludinho, maravilhoso, interessantíssimo, e assim gente, vou dizer pra vocês, vale a pena, o rendimento disso é absurdo, eu fiz uma gola gigante, como vocês estão vendo aí, larga, bem confortável, com um novelo só, isso mesmo. Tem uma metragem incrível, vou deixar toda a descrição aqui na tela pra vocês, metragem, rendimento, opções de agulha, a composição, cara, é assim ó, fabuloso, 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 tô encantada, esses lançamentos da Círculo nos encantam demais, e assim, essa gola, eu fiz ela multifuncional, por quê? Pra gente usar como quiser, quer usar ela abertinha, como eu tava usando, quer usar ela assim, de várias, uma voltinha no pescoço, quer usar ela como gola capuzinho, naqueles dias frios, que tu tem que sair de casa pra comprar pão, na esquina, ou tem que ir até a academia, caminhar um monte, ou tem que pegar o ônibus, bota a gola capuz, como eu vou mostrar agora pra vocês. Então assim, é uma gola de umas 3, 4 opções de usar, tu ajeita ela como tu quiser, ela é bem prática, estilosa, a estampa já tá pronta, ela ficou uma regueira ali, ó, parece uma gola regue, né gente? Ela já tem esse desenho no tingimento, que eu acho incrível, essa lista pronta, são as cores super atemporais, que nunca saem de moda, me lembrou muito o Maxi Pull, da Maxi Color, eu acho que era o nome da, não, Maxi, agora me lembrou, Maxi Pull, da Círculo, até fiz um casaco mais ou menos com esses tons aí, me lembrou muito essas cores, pra vocês verem que eles não perdem a essência, a identidade da Círculo vai sempre seguindo com alguns novelos, tu vai lembrando de outros novelos, embora esse seja diferente na composição, esse foi o primeiro fio que eu trabalhei da Círculo nesse tempo todo, com esse, com essa pegada, com essa lã, com esse, com essa, acho que eu vou ler a composição pra vocês, tá? Com esse toque, eu vou botar aqui de novo a composição pra vocês, com esse toque peludinho, essa é a primeira vez que eu trabalho, e assim gente, é um rolo gigante, tá? É um novelo de bom rendimento, fica a dica, dá pra fazer, acho que uns dois, uns dois gorros com pompom, dá pra fazer uma gola gigante como essa, dá pra fazer até uma gola menos larga e mais comprida, até dá pra fazer também, mas como esse é o spoiler, é só uma mostragem, pra vocês terem uma ideia de o que que eu tô fazendo aqui, eu acho que é um processo assim, ó gente, essa gola virou uma gola unissex, o marido vai usar, eu vou usar, a sogra vai usar, todo mundo vai usar aqui em casa, tá? Porque eu percebi que todo mundo gostou, todo mundo vestiu, ficou no seu estilo e ficou bem legal. Então tá aí gente, eu espero que vocês tenham gostado, é uma mostrinha do que vem no próximo vídeo, o vídeo vai ser bem fácil também, tá? Muito obrigada por terem ficado até aqui comigo, por favor, dê like no vídeo, se inscrevam no canal, por gentileza, tá? Vamos fazer todo mundo ver esse vídeo e ver que legal que é trabalhar com o lançamento do fio fantástica, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês gostem também. E aí gente, eu fico me enrolando toda pra mostrar pra vocês, que dá pra usar de mil maneiras e ficar brincando com a gola no pescoço e girar e olhar e como é que fica e tal, 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 é isso mesmo, gola é gola. Bota ela e se ajeita com ela e é, olha, e é quentinha, tá? Bem quentinha e macia e levinha. Amei demais esse fio, tá? Mas antes de ir embora, eu vou mostrar pra vocês as cores maravilhosas e um pouco da descrição do fio pra vocês verem aqui na tela, como é lindo e como vale a pena. Então não vai embora desse vídeo nesse exato momento que eu já já estou colocando aqui na tela, pra vocês verem as cores maravilhosas. Segue agora, uma por uma aí, como vocês estão vendo, vejam que cores mais lindas, gente do céu, pelo amor de Deus. Essa cor aqui, Astuta, Astuta é o nome da cor, 9604, acho que é isso, deixa eu confirmar com vocês. 9607 é a cor do meu, da minha gola, então vejam como é lindo, mas claro que essas outras cores que eu tô mostrando aqui, confesso pra vocês que eu quero esse verdinho, esse azulzinho, esses outros tons aí. E tem, vocês podem ver que tem tons até pra criança, né? Bem clarinho, bem candy color. Que legal, mas eu também usaria pra adulto normalmente, porque eu adoro candy color, tá gente? Então, eu tô enrolando vocês e mostrando as cores aqui e um pouco da informação do fio pra vocês verem, que eu acho isso super interessante também, tá? Lã, 14% de lã, gente, que delícia, que delícia isso, tá? Então é isso, agora eu vou me despedir de verdade, vou dando um tchau pra vocês e admirem aí o restante do vídeo com as cores, pra vocês babarem bastante, porque vale a pena, tá bom? E ó, pesquisem preços como nos amarinhos mais próximos da casa de vocês. Beijão, valeu!